Ah, meu Deus! Que saudade! Olha só que maravilha! Perneu, porque me deu também. Você tá sempre linda. Lindo, né? Você também. Não envelhece, gente. O tempo não passa pra gente. Eu tenho 25, né, agora. Quantos anos você tem mesmo, Morgana? Ah, 6 mil e... Hoje eu já tô com uns 820. Num corpinho de 250. Que maravilha. Você tá ótima, maravilhosa. E o que a Morgana tem feito nessa vida? Eu tenho viajado muito, vou muito pra Transilvânia, vou pro leste europeu, que é pra Irlanda, que eu também gosto. Morro de vontade de ir pra Transilvânia. É, porque a Transilvânia é maravilhosa. Tem castelos lindos, eu adoro castelos. Então eu vou pros castelos da Inglaterra, da França, estudando, né, Pera? Porque a gente não pode parar de estudar. Não, a gente tem essa coisa do estúdio continuado. Estúdio continuado. Inclusive, com a tecnologia, com tudo isso. Ai, é uma loucura. Vai ter um app do castelo? Tem, vai ter app do castelo. App de tudo que você quiser. Estão lançando também, né, porque o pessoal lá do Harry Potter estava chamando, não só eu, todos nós. Ah, eu ainda não recebi esse convite, mas quando você quer ver, você vai trabalhar no Hogwarts? É, o Cassio, o Cassio, não, o Nino, você, todo mundo, as crianças também. Nós vamos tudo lá no aplicativo do Hogwarts, do Harry Potter. Ah, do Harry Potter. É, porque você sabe, porque até hoje você sabe, que todo dia eu dou autógrafo de Morgana. Então é uma loucura, né? Porque o pessoal não esquece. E você está cobrando? Não! Não! Ah, nem pra ti hoje em dia é na época do selfie, porque a gente não é da época do selfie, né? Não, não, a gente já está... Aliás, vamos aproveitar, vamos fazer o selfie, peraí? Essa câmera é muito boa, nova. Olha aqui, vai sorrindo. Olha lá. Ai, tá ótimo. O que você sente mais falta, assim, no castelo? Ah, no castelo eu sempre falta de tudo, porque eu adoro o castelo, eu sou apaixonada. Mas a minha gralinha, né, que faz tempo que eu não vejo... Deve estar velhinha, é. Foi velhinha, foi pra Portugal. Ela me ligou outro dia, mas está ótima, está fazendo muitas coisas. Mas eu tenho... Todo, todos, né? É legal, Portugal, porque lá com a língua não tem problema. Não tem problema, a gente só fala com ela, que ela, ela, as mulheres, né, a gente dá uma mexida, assim, né? Qual o seu episódio preferido, assim, do castelo? Ah, eu gosto muito do da... da Carmen Miranda. Lá, 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 nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Lá, 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 lá. Eu gosto do zoológico, que foi muito legal, que a gente fez, que foi muito bacana, mostrando pra todo mundo os animais. Ah, eu li uma vez um livro que todos os filhotes do mamífero nascem dentro da barriga da mãe. Nem todos, sabe, Biba? Existem alguns animais, dois animais, que tem os nomes muito esquisitos, que são os únicos mamíferos que botam ovos, sabe? São o Ornitorrito e a Equidina. Ah, nossa, que nome estranho. Essa coisa agora, você é Netflix? Você gosta do Netflix? Totalmente. Bocana no Netflix. Iiii! Adoro. Comentário sobre você. É, tô fazendo... Sobre o castelo. Sobre o castelo. Eu gostaria de sugerir pra Netflix um documentário sobre o castelo e os nossos personagens que são icônicos e são eternos, né? Eternos. Eternos. Aliás, você continua dando muito autógrafo, né? Tá que... Gente, acabou a entrevista com o negócio aqui? Nas suas poções, você podia ser uma chefe, não é? É uma chefe agora. Com certeza. Engana a chefe, né? É, vamos lançar agora a chefe de poção e bruxaria. Poções, por exemplo, qual é a poção que você mais gosta, assim, de fazer? Você gosta de comer um sapo temperado? Eu gosto... Um abutre recheado de escorpiões? É, muito gostoso. Um camarão recheado com anêmonas do mar. É muito bonito. Tem que ir lá no mar, pegar as anêmonas, dar um trabalho. Paideja dos infernos. Mas paideja dos infernos dos mares do Poseidão, que é meu amigo, né? Ah, eu, Poseidão, pra quem não sabe, vai lá, gente. É, rei dos mares. Rei dos mares. Maravilhoso, forte. Você, vai, né? Ai, continua lindo. Você continua a sua filha. Eles continuam lindos, né? Lindos, né? Eles não envelhecem. Ah, eu namoro alguns de vez em quando, né? Pra dar uma atualizada, inclusive, né? Porque seis mil anos não é fácil, né? Carregar isso, seis mil anos, não é fácil. Como foi o processo de construção do seu personagem lá no Castelo Ratimão? Ah, foi muito simples, muito simples. Porque o Carl, quando me convidou, falou, olha, eu não quero uma bruxa, cantadora de histórias dela. Não é, assim, pra dar medo dela. Todo mundo tem uma tia legal, uma professora bacana, né? Se você perguntar, todo mundo vai falar, ah, eu tinha uma professora legal que contava história. Então, eu acho que são pessoas que fizeram muita importância na sua vida. E a Morgana é isso. Assim como a Penélope é uma inspiradora de muitas meninas pra se tornarem jornalistas, repórteres, etc e tal. Então, eu acho que a grande coisa do Castelo é essa, né? A gente tem que incentivar as crianças a brincarem, a se educarem, a se divertirem e a serem o que elas querem. E serem felizes, que nós estamos na vida pra isso, né? E essa coisa de simular mesmo a criatividade, né? A imaginação. Quem lê tem que ler muito, a imaginação, quem desenha, tem que aproveitar. Ainda mais hoje em dia com essa tecnologia, essa coisa moderníssima. Pois é. Eu tô lutando com isso. É, tem uma coisa boa, né? Que você põe ali, liga ali o negócio e vê tudo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, ler um livro, eu acho que é muito interessante. Por que a gente lê e a gente imagina? A gente imagina. Os nossos neurônios, os sinapses, viajam, né? Fenomenal, né? Os livros são fenomenais. E quando, às vezes, assim já tá tudo pronto. Então é bom dar uma lidinha. É bom a gente se aprofundar, né? Porque saber de tudo, assim, tudo por cima não interessa. Você tem que ser profundo nas suas ideias, no seu conhecimento. Então, pra isso, tem que ter estudo, tem que estudar muito. Esse pessoal fala que não tem que estudar. Tem que estudar muito, principalmente também a língua portuguesa, não é? Temos que falar bem, falar bem o português, saber articular e conjugar os verbos, né? Ninguém errando o que fica feio. Porque é muito, realmente, isso é uma coisa muito importante que a madrana está falando. Você lembra que a gente gravava com aquele professor de português? É, tinha um professor de português do lado nas gravações. Podíamos errar uma palavra nova. É. E quando você aprende uma palavra nova, um mundo novo se abre pra gente. Um conceito novo. Você sabe o que é falconaria? Deve ser o estudo dos falcões. Mais ou menos, a gralha se abriria, né? É, porque a gralha é uma espécie de falcão. Pelo menos, ela é uma ave, né? Ela é amiga dos dedos. Ela voa. Ela voa. Pois é, ela voa. Voa até pra longe de você. Porque a gralha é meio... É, meio pesada. Meio pesada. É, mas a gralha, o falconaria, quando você coloca, é aquele negócio que o povo põe um negocinho no falcão e o falcão voa, entrega uma coisa pra um traficante. Não, traficante, não. Não, não. É, porque antigamente você usava, né? Os falcões, você usava... Mas eram o WhatsApp. Exatamente. Era o WhatsApp. Era um falcão que saía de um castelo e ia pro outro. E a mensagem demorava um pouquinho. Não era tão rápido. Quando eu conheci uma palavra, buzilis, você sabe o que é buzilis? Não. É, muito interessante que eu tava numa fazenda de uma pessoa muito importante e tava o diretor do Macunaíma, o Joaquim Pedro de Andrade, que é um grande cineasta brasileiro. Vai, dá um Google, gente. Google, o diretor de Macunaíma. Aí nós, a gente brincava de mímica e eles brincaram com essa palavra buzilis que eu nunca tinha ouvido falar. que buzilis é o X da questão. Então você tinha que representar aquela brincadeira da mímica, de quando reúne todo mundo, né? Ou às vezes é com um filme, né? Que você faz um filme, uma palavra, tá? O título do filme. O título do filme e tal. E ele veio com essa palavra buzilis que eu nunca esqueci. E eu gostava muito também de pegar o dicionário e ficar andando pra lá e pra cá e olhando as palavras, a origem das palavras. Etimologia, gente. Procura o que é etimologia. Exatamente. Antigamente a gente estudava latim, que é muito bacana porque você sabe a origem da palavra. Aliás, a mamãe de estudar, o que que você recomendaria para um ator, atriz, alguém que queira se... Pra carreira artística. O que que ela devia fazer? Além de abrir um canal no YouTube. Hoje em dia, essa coisa moderna de YouTube, na nossa época, era diferente. A gente tinha que fazer muitas peças de teatro, estudar muito. Você pra fazer uma peça, você demorava às vezes oito meses, seis meses, ensaiando. Então, é muito legal se você puder ter um grupo de teatro que você possa ter um dramaturgo ou uma pessoa interessante pra você discutir. Falar com pessoas que estão na área da profissão, né? Pra gente saber muito diferente o estudo da realidade, do que acontece. então é muito bacana conversar, poder conversar com muita gente. Sua vocação pra sua profissão faz essa diferença. Ela canta, dança, sapateia, faz um bom lucro. Naquela época, hoje em dia não, hoje em dia você tem gerações que cantam, dançam maravilhosamente, bem preparadas para os musicais. Antigamente era difícil a gente ter alguém que cantasse, dançasse, não fazia muito parte. Tinha que ir atrás, né? De fazer cursos particular. Exatamente. Ah, fulano de tal tá dando uma aula não sei aonde. A gente atravessava a cidade, pegava ônibus, pegava, não tinha nem metrô, era ônibus, busão, e ia atrás das coisas, ia procurar, ia na biblioteca, saber o que era. Ó, gente, dois Googles, busão e biblioteca. Biblioteca. É, procura lá. O programa é cultura, né? Claro. Cultura é cultura. Não é de zé de personagem? Que c***. Se você tivesse, assim, o poder, eu sei que você tem muitos poderes, mas, assim, um poder incrível de transformar o planeta, o que você faria? Olha, o planeta talvez seja um pouco pretencioso, mas acho que o Brasil, que é esse país tão lindo com tanta coisa bonita, tanta água, né? Eu tô preocupada com esse negócio da água. Planeta água. Eu acho que a gente tem que recuperar as nossas nascentes. Tem muita gente fazendo isso, gente, assim, que não é nem especialista em nada. É, um trabalhinho de fomeguinha. Outro dia eu vi um senhor que ele preserva uma nascente muito pequenininha, um japonês, que tem 80 anos, e ele preserva essa nascente. Ele falou, se eu puder viver 200 anos, eu vou viver 200 pra preservar um filetinho d'água que ele preserva nas terras dele. Então, acho que é esse respeito pela natureza, pelo que... essa maravilha que o país, que o mundo deu, porque tudo, essa criação que existe aí, nós temos que ter muito cuidado. Então, magia é pra todo mundo tomar cuidado com o meio ambiente, com as árvores, com a água, com tudo de maravilhoso que a natureza nos dá. Aprendeu? Dá o seu like. Dá o like. Dê o seu like. Dê o seu like. É, deu o seu like. Vamos falar certo, né? Dê o seu like. Dê o like, né? Dá o like. Dê. Dê. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se. Inscreva-se. Seu. É, no final, né? No final, no canal e ative as notificações. Ative as notificações. Agora decorou? Então, vamos lá. Não, vamos juntos. Então, vai. Dê o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tá ótimo. Agora põe o óculos. Agora não põe o óculos. Se tem notícia pra dar Ela põe logo no ar Ela põe logo no ar Ela põe